Ufa, salve o malo a quem Faz a nada nem pós A gente decidiu então recomeçar Fazer diferente da última vez Vamos dar a última forma dessas brigas e vão Porque se for pra ficar nessa eu também cansei Não vejo outra ocupando seu lugar Tua amiga tão querendo te afastar de mim Amor não deu ver dos dois que sou pra lá Não existe motivo pra pensar no fim Você lembra da primeira vez que a gente ficou E tudo que a gente planejou É certo que o futuro preparou Entenda meu amor Que briga de nada adianta Deitar nessa cama Para de querer fumar com a mulher Deixar a luz apagada Com a porta trancada E vamos recomeçar Eu e você Curtindo no mato é por aí Trançando ou vendo o cabelinho Recomeçar Eu e você Curtindo no mato é por aí Trançando ou vendo o cabelinho Fala Fala Mas fala olhando na minha cara Que não se lembra mais da gente E que não quer recomeçar E que não quer recomeçar Fala Baby, baby Fiquei afastado por várias vezes Mas eu não espero que tu me atenda ou me aceite Sabe que nos segundos parecem meses Sem você Sem você E ela diz que na caminha eu sou se lembre Que a relação não teve um ponto final Nós tentou desenrolar bebendo um drink Um copo de uísque ela já fica mal Ai meu Deus Mas eu to no top 10 sempre parando internet No lançamento eles não entendam o preto Sempre não viram Pagando o preço portando em frente do tema É impossível pro timo romântico Eu fiz uma mágica e mudei de vida Se você quiser saber como chegar nesse nível Arrasta pra cima Baby, lembre Tudo que tu não viu esperando sempre Sempre Expliquei pra onde me dá Então pare Agora é o melhor momento pra me falar Me falar Fala Mas fala olhando na minha cara Que não se lembra mais da gente E que não quer recomeçar Fala Oh yeah Não sei aonde você quer chegar assim Mas eu quero chegar na sua cama Aonde a gente terminou da última vez A gente poderia recomeçar Não sei Você não sabe também Mas eu sei que sabe que o que eu tenho Nenhum deles tem Esquece esse otário gay Só eu que te faço bem Não adianta me dizer que não Que eu sei que você vem É que ela vai ter Pois voltar É que ela volta e depois vai Mas eu não vou fechar A porta Pra você Pois você É quem faz De um jeito que é melhor Até que as outras juntas Mas eu não vou deixar Que você me enloda Você disse que mudou E pessoas assim não mudam Eu não vou mergulhar Nesse seu mar de dúvidas E se tiver pensando em recomeçar Saiba que eu não penso mais Saiba que eu não penso mais Em nós dois Mas se quiser me ver vem que eu Tenho chá E a gente bola um pra Dá um, dois, três, quatro Eu quero te ver de quatro Eu quero te ver no quarto Eu adoro, adoro, adoro eu me amar Eu quero te ver de quatro Mas cada um com seu quadrado Eu adoro, adoro, adoro eu me amar Será que você Tá pensando em mim O quanto eu tô pensando em você Será que você Ainda pensa em mim O quanto eu tô pensando em Leva um tempo pra entender Que o tempo leva tudo nessa vida É difícil aceitar que tudo um dia passa O que te atrai um dia te trai E nada nesse mundo nunca vai chegar de graça Eu tinha um carro velho que eu fazia de motel E ela falava que eu sempre tirava sua paz Que era o cara do inferno que levava ela pro céu Se ela me desse os sete eu sempre vinha com as mais Eu fiz dez frases brega E quando a gente se apega Fica bovinha de tudo o que acontece A gente briga, se estresse, se enlouquece Depois percebe Que as loucuras dessa vida São apenas pontos de vista É fácil de desapegada Estou sempre de volta pra tal putaria Depois que anda passa, perde sempre bate Lembra que minha língua no teu corpo é poesia Te juro, sua linda Que lembro do primeiro dia Do primeiro beijo Primeiro sorriso No final da praia da bica Mas a saudade bate A lembrança demora E o nosso futuro se resume ou a nada E o mais difícil é sempre entender Que um dia tudo que começa acaba Será que você Vem tá pensando em mim Vem tanto quanto eu penso em beber Então fica combinado assim Vem talvez um dia pode acontecer Porque preta todo mundo já sabe que Meu nome é a resposta quando perguntam Qual é o nome da tua saudade Que teu nome é a resposta quando perguntam Qual é o nome da minha vontade Tu sentiu minha falta né Hum hum Nem tiro a roupa toda Só jogo a calça pro lado Já você precisa do meu paraíso Eu lembrei de tu sentando e escrevi um som Mas fui lembrar o teu sorriso Que me rende inspiração pra escrever um disco Rock bonitinho Sem você mais nada faz sentido Eu me peguei imaginando uma pretinha linda Trajada de Nike correndo pela nossa casa Vai dizer que tu não sonha com isso Você me viciou igual essas drogas Já bateu saudade mas ainda nem foi embora Porque você não fica até o amanhecer E quando amanhecer você fica até o anoitecer Olha como são as coisas do coração Um resumo sobre nós dois daria um textão Eu tenho certeza que o mundo inteiro vai se interessar em ver Vem te propor de nós continuar a escrever Nessa situação Não consegui dormir Gataio Sentir sua falta Não vou negar Ande na contramão Você cuidou de mim Agora estou de volta E a sensação de estar em casa Um vinho Conversa afiada Sexo bom Com amor envolvido Busco um copo d'água Uma nova Fase da vida Não dá tempo nem de arrumar briga Juro pela luz que me ilumina Que amo essas crianças E amo essa bandida Festa 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 E lá na frente E lá na frente Olha pra trás Temos o caminho Temos o caminho Tudo tá Eu posso te buscar Eu devo te esperar E cá Ludmilla Em Festa Tá pra caralho, pra fazer parte do teu arém Tá aqui pra ver Tá aqui pra ver Tá aqui pra ver